Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, galera, é o seguinte, hoje eu trago para vocês algo muito legal que eu acabei de receber, a Microsoft me mandou uma chave para a beta do xCloud, e aí o novo serviço da Microsoft é relacionado a jogos aqui no Brasil, o xCloud é um serviço de streaming, galera, mais ou menos como o Netflix, Netflix você assiste filmes, você pagou a mensalidade, tem uma carteira de filmes para você assistir que está sendo passado em um outro lugar. Com o xCloud é mais ou menos a mesma coisa, você paga uma mensalidade, e aí você tem acesso a vários jogos de Xbox, Xbox One, e você pode jogar no seu celular, beleza? Você paga uma mensalidade, pouca aí, e aí você consegue ter vários jogos de console no seu celular, galera, esse serviço ainda está em beta, eu recebi a chave hoje para testar esse novo serviço, eu quero estar mostrando aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar meu celular, meu celular está aqui, ó, no tripézinho, para eu poder ficar assistindo aqui de frente com vocês, deixa eu mudar aqui para vocês verem, ó, se eu mudo aqui, ele sobe, beleza? Tá? Estou jogando no celular, não tenho nenhum console da Xbox, não tenho o... não tenho nenhum Xbox no caso, né? Mas esses jogos aqui, eles estão sendo jogados no sistema lá, vamos dizer, num videogame lá longe, sei lá onde que está, e a gente consegue jogar aqui pelo celular, enfim, acho que deu para explicar mais ou menos para vocês. Hoje nós vamos testar um jogo, e se vocês pedirem, eu testo outros jogos. Logo de começo eu vou pedir aquele like, que ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo, então clica no like aí para que eu possa trazer mais jogos para vocês. Se você é novo, se inscreve no canal também, para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas lives, nenhum dos nossos tutoriais, beleza? Ah, galera, o serviço, como eu falei, ele ainda não está disponível no Brasil, somente para quem ainda... ou melhor, somente para quem recebeu a chave, eu fui um deles, muito obrigado Xbox por ter mandado, já peguei aqui uns jogos que eu testei. Ah, seguinte, tem alguns jogos que você consegue jogar na tela, com toque na tela normal, ele libera um controlinho virtual para você, outros jogos que você precisa de um controle Bluetooth, como esse controlinho Ipega. Eu não testei ainda, no controle de Playstation 4, eu não sei se vai funcionar, mas no controle Ipega funcionou perfeito. O jogo que a gente vai testar hoje é Gears 5, porque me falaram que esse jogo é muito top, eu não conheço, vou conhecer aqui com vocês. Galera, não esquece de deixar o like, tá? E comenta aqui embaixo se vocês querem que eu teste mais jogos, desse projeto Cloud aqui da Xbox. Comenta aí o jogo que vocês querem que eu teste, que eu vou ter o maior prazer em testar com vocês, para a gente ver como que está funcionando e tal, direitinho. Lembrando que vocês têm internet para jogar esses games, né? Um serviço de streamer, então você é obrigado a ter um serviço de internet. Ainda bem, eu tenho uma internet de 500 MB, então o jogo vai rodar aqui bem satisfatório, mano. Estou usando um programinha para espelhar a tela do meu celular no computador, espero que mantenha a qualidade aqui, para mim, está com qualidade boa na tela do celular. Espero que na tela do computador mantenha-se do mesmo jeito, tá? Eu acho que eu vou espelhar aqui, galera, arrumar a tela, esticar, para a tela ficar toda preenchidinha e não mais com essas bordas pretas, tá? Deixa eu só começar o jogo, que aí eu dou uma pausa, eu faço aquele cortezinho e deixo com a tela preenchida inteira. Não conheço Gears, não vi nenhuma gameplay. Gears 5, pressione A para jogar. Uma coisa legal, galera, é que os jogos que estão disponíveis nesse projeto Cloud aqui, nesse xCloud da Game... Eu não sei se... na verdade eu me confundo se é Game Pass ou xCloud, enfim. Todos os jogos que tem disponíveis aqui estão em português, tá? Com dublagem e legenda em português, cara. Eu vou fazer um pequeno corte aqui só para eu esticar essa tela inteira e tirar essas bordas pretas e a gente ter um melhor aproveitamento do jogo, ok? Tela cheia, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Para mim ainda continua aqui, ó, com o jogo com as bordinhas pretas, tá? Mas para vocês ainda vai ficar melhor, ainda não consegui mudar isso aqui para mim, mas deve ter como, enfim. Pressione A para jogar. Olá, Tive Dória, ANX para trocar de perfil. Não vou trocar de perfil, vou pressionar o A. Aê! O jogo deve ser legal demais. Cara, estou tão empolgado, galera, com esse novo projeto. Por quê? A gente vai poder jogar uns jogos com muita qualidade em qualquer lugar, cara. Eu vi que está tendo promoção, que você paga R$1 e joga um mês inteiro. E, tipo, depois você paga, acho que é R$40, eu não lembro o quanto que é. Agora, também não sei quanto que vai vir, quando for liberado, de fato, aqui no Brasil, qual vai ser o valor do serviço cobrado. Por enquanto, ele não está disponível. O que é isso? Valeu pela participação. A equipe, não sei o quê. Está pequena aqui, eu estou com óculos. Vou apertar B. Vamos em modo campanha. Vou dar um A aqui. O bom do controle IP, galera, é que ele imita o controle de Xbox. Então, todos os botões já são padrão do Xbox. Detona colmeias. Campanha original, né? Bem-vindo. Ok, vou apertar. Deixa eu ver o que eu posso apertar aqui, mano. Bem para voltar, mas eu não quero voltar, cara. Eu quero procurar jogo. Salvo novo jogo. Ah, tá. Novo jogo, mano. É eu fazendo no bice, né, mano? O cara que acabou de começar a jogar um jogo de Xbox no bano pra caramba. Mas, galera, de fato, esse jogo vai ser legal pra caramba. Mano, esse jogo não, esse projeto. E eu acho que eu vou aderir. E, mano, você tem que ter uma conexão boa, né, galera? Agora, o celular vai poder ser qualquer celular fraquinho, mano. Porque é um aplicativo. Você não está rodando isso daqui no seu celular. Então, esse celular não precisa ser potente. O melhor é isso. Você vai poder jogar com celulares de Xbox, de Playstation 4. Óbvio, que saiu também com o Playstation 4. Mas, com o celular, galera, aqui não precisa ser um celular muito forte, mano. Eu estou jogando num Galaxy S9 Plus. O que vai mandar mais aqui é a conexão de internet e não o jogo, tá? E não o celular. Mas a sua internet. A sua internet tem que ser boa, mano. Se a sua internet não for boa, a qualidade vai estar aí, reduzida, né, mano? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Galera, se liga na qualidade do jogo. Mano, eu estou jogando no celular, cara. Mano, no celular, mano. Tem Resident Evil 7. Tem Devil May Cry 5. Tem Shadow Tomb Raider. Tem jogo demais aqui para jogar, galera. Tem muita coisa, mano. Será que eu consigo pular? Não, eu não consigo pular, mano. Ah, não. Eu consigo sim. Pressione B novamente para pular. Que legal, mano. Cara, isso é legal, principalmente, galera. Tipo, que nem eu. Eu não tenho um Xbox. Não tenho nem 360, nem Xbox One. Então, eu vou ter acesso a jogos que eu não jogaria jamais. Porque eu não iria comprar um Xbox. E com esse serviço aqui, cara. Nossa, com essa qualidade, mano. A gente vai poder jogar muito. E, galera. Deixa eu baixar um pouquinho o meu áudio. Galera, vamos lembrar que isso daqui é beta, tá? Isso daqui não é nem o jogo. Não é nem o projeto em si, mano. Ok. Quando lançar oficialmente, galera, vai estar muito mais otimizado. A qualidade muito melhor. Para mim, a qualidade aqui está top, cara. Para mim, a qualidade aqui está muito show de bola. E sendo um projeto que ainda não está lançado, mano. Eu acho que já ia perguntar se eu não pulo, né? É que eu também não sei o objetivo aqui, né? Só vamos. Eu consigo atirar? Já parece que tem um bicho doido aqui. Eu vou querer atirar, hein? Ah, você pode mexer nas configurações também. Eu não mexi nas configurações. Deixa eu tentar aumentar o brilho do meu celular. Espera aí. O brilho da minha tela aqui. Ah, deve ser para cá, não. Vai, mano. Ah, deve ser para cá, ó. Ai. Não é? Ah, aqui. Show. Quem tem Xbox, comenta aí, galera, se você tem Xbox. Ah, achei... É, para lá, cara, está muito escuro. Aí acendeu a luzinha aqui. Tá, eu vou atirar em alguém. Revistando, mano. Vem. Podemos usar o que ele disse? Galera, eu estou tão feliz com esse negócio, cara. Por poder jogar jogos assim, com essa qualidade no celular. Que, mano, assim, não vai dar para salvar um jogo no celular. Até porque, galera. Salvar um jogo desse no celular, ia precisar de muita memória, hein? Não faço nem ideia de quantos megas são, quantos gigas são. RT, pera aí. Deixa eu olhar aqui perto, mano. LT, segure. E o X, para quê, mano? Agora já era. Eu fui apertar sem querer. Não consegui ler. Isso que dá ser cego, mano. Você não consegue ler os negócios na tela do celular. Que isso? Que isso? Ah, eu acionei. Pronto, está feito. Vamos atravessar. RB. Ah, que legal. Na arma dele tem uma serrinha, mano. Que da hora. Cara, a gente está no negócio, sabe o que lembra isso? Lembra aquelas grutas, aquelas cavernas do Tomb Raider, sabe? Aquela Lara Croft sempre se mete dentro de alguma. Manda aí a pulsação, cara. Manda aí a pulsação, cara. Ah, morre. Volta... Ah, está aqui meu time, né? Como que eu... Como que eu... Ah, eu consigo matar aqui, ó. Aí. Terreno elevado à esquerda, blanquei. Lança uma granada, se puder. Não posso, mano. Nossa, eu sou muito ruim com isso, galera. Eu sou muito, muito ruim, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Está vindo um monte, cara. É, seria melhor ter um controlinho um pouco melhor também, né? Porque com esse controle aqui, eu não sei se eu vou conseguir, não. Ah, morre todos. Mata. Já foram? Então, beleza. Se foi, vamos embora. Preciso, mano. Pode mandar o que você tiver de reforço aí. Tem que achar um dos tempos. Será que o suor vai construir todos? Ei, acho que podemos descer por aqui. Por onde? Por aqui? Que bizarro, mano. Jogar um negócio assim tão... Cheio de gráfico, tão cheio de detalhes, tão... Na telinha do celular, cara. Que da hora. Que da hora é bizarro ao mesmo tempo, mas eu estou curtindo. Galera, não esquece de deixar o like. Comenta aqui qual jogo vocês querem que eu teste. Tem jogo pra caramba aqui pra testar. Eu vou fazer um vídeo também mostrando mais da plataforma. Mas eu quis mostrar esse jogo hoje pra vocês, tá? Quis mostrar esse jogo hoje. Eu quis mostrar algum jogo, na verdade. E eu acho que Gears 5 é um jogo top. Pra estar mostrando pra vocês. É um jogo de Xbox One e PC. Só tá meio escuro aqui, hein? Cadê a luz? Ninguém vai ligar a luz, não? Cara, tá muito liso isso, galera. Olha aí. Ele... Ele não morre com tiro na cabeça, né? Ele morre só se eu... Ih, não posso atirar? Posso. Eles não morrem com tiro na cabeça. Por causa do capacete deles. Boa, robozinho. Boa, R2-D2. R2-D2. Vamos, mano. Joguei uma granada? Eu não joguei uma granada, mano? Pai, tá ficando as pernas. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer nada. Eu vou pegar espaço aqui junto com a minha equipe, mano. Valeu, cara. Isso é só fogo, mano. Só atirando as pernas, galera. Só atirando as pernas. Vamos. Sem medo. Sem medo. Vamos. Explode, mano. Eu tô sem bala? Eu tô sem bala, galera. Alguém me ajuda aí, mano. Eu tô ruimzão de bala. Beleza. Beleza nada. Quase morremos. Aí. Caraca, que tenso. No começo do jogo eu tô assim. Eu tô sem bala, hein, mano. Não, já peguei alguma coisa. Que coisinha nojentinha. O que é isso? Não, sai. Que meleca, mano. O que que é isso? Ah, tá. É só pra atravessar. Aqui é o RB, né? Ah, tá. Ah, tá. Galera, tudo que eu receber de novidade, data de lançamento, valor, essas coisas, vocês podem ter de certeza que eu trago pra vocês, beleza? Ok. Não. Vem, mano. Eu não tenho ideia se tá baixo ou se tá alto pra vocês, galera. Vou deixar assim. Vou deixar meio... Vou diminuir só um. Isso. Ficar muito alto aí. Perdão, mano. É que eu queria que vocês ouvissem também o jogo, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Entrando, né? Credo, mano. Deixa ele matar porque eu tô com pouca bala. Nossa, voou pedaço do cara, mano. Não, não tem não, mano. Vem. Corre, mano. Corre. Gol, 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 gol. Corre, 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 corre. Corre, mano. Corre. Ah, mata todo mundo. Que tem isso? Acabou, acabou, acabou. Acabou, mano. Acabou. Vai, 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 vai. Tô expamando, mano. Tô expamando. Ah, morri. Jogo ruim. Morri. Retornar no ponto atual. Retornar para o controle. Selecionar. Sair pro menu principal. Vamos voltar. Sair do jogo. Ah, jogo bom, mano. Jogo muito bom. Ah, o que você gostou? Gostei de tudo. Mas eu não posso streamar agora. Não posso marcar agora. Senão vai travar aqui pra mim. Cara, o jogo é muito legal. Esses são alguns jogos que eu já testei, galera. Tem Forza. Tem Tomb Raider. Or in the Wind of Wisp. A Hellblade. Batman. Cara, tem jogo pra caramba. Galera, se vocês quiserem, eu posso trazer mais gameplay testando outros jogos pra vocês. Fazer um vídeo mostrando vários joguinhos. Talvez fazer uma live testando vários jogos na live. Cara, a gente pode fazer muita coisa agora que a Xbox liberou essa chave pra gente. Se você curtiu, galera, não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora no canal pra fazer parte do nosso time. E, galera, se você tiver Instagram, mano, corre lá. Vai me seguir no Instagram, caramba. É Tividora no Instagram. Por lá a gente troca uma ideia sobre jogos. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então, mano. Até o próximo vídeo. A próxima live. Fui, galera. Fui, galera.